Como é a jornada para um casal homoafetivo feminino dentro de uma clínica de reprodução humana? Eu sou o Dr. João Dias, sou especialista em reprodução humana, sou diretor da Clínica Originari. Quero discutir um pouco das opções de tratamentos para os casais homoafetivos femininos. Então, os casais homoafetivos femininos vão poder engravidar com técnicas de reprodução assistida de alta ou de baixa complexidade. E todos aqueles cinco pilares têm que ser respeitados. Alimentação adequada, peso adequado, não fumar, cuidado com a qualidade de vida. Em algumas situações, reajustes hormonais. Em outras situações, tratamento cirúrgico. Pode ser que a mulher que quer engravidar tenha um mioma. E eu vou ter que retirar o mioma, além de fazer uma técnica de reprodução assistida. E quanto às técnicas de reprodução assistida, a gente pode pensar em técnicas de baixa e de alta complexidade. A técnica de baixa complexidade, a inseminação intrauterina com sêmen de doador, é um tipo de tratamento que a gente vai indicar para um casal homoafetivo feminino que nos procura, no qual uma das mulheres é quem quer ovular para a obtenção do material genético e levar a gestação em frente. Então, a mesma mulher vai ovular e a gravidez vai seguindo dentro do útero dela mesma. Se essa mulher for mais jovem, tiver uma boa reserva hovaiana, tiver tubas uterinas que funcionem bem, nós vamos utilizar o sêmen de um banco de sêmen que pode ser nacional ou internacional. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois. E este banco de sêmen vai nos enviar aqui para o laboratório de infertilidade e reprodução humana essa amostra previamente congelada. E aí eu vou induzir a ovulação de uma das meninas. Essa ovulação vai ser controlada através de um ultrassom transvaginal. E no momento que eu sei que ela está prestes a ovular, eu dou um remédio para deflagrar, para fazer com que ela ovule num determinado momento. Pega o espermatozoide que estava previamente congelado, esse sêmen de doador vai ser descongelado, preparado e colocado lá no interior do útero para a gente fazer a inseminação artificial com o sêmen heterólogo ou um sêmen de doador. Então, além dos tratamentos de baixa complexidade da inseminação intrauterina, na qual o estímulo da ovulação, a ovulação, o gameto e o embrião vão se desenvolver na mesma paciente, a gente pode oferecer a fertilização in vitro, que proporciona que essa mesma situação aconteça, eu estimule a ovulação de uma paciente e a gestação siga nela mesma, ou que eu estimule a ovulação de uma das pacientes e a gravidez siga na outra. Então, as técnicas aplicadas são exatamente as mesmas técnicas utilizadas classicamente em qualquer fertilização in vitro. A estimulação da ovulação, a coleta dos óvulos, a utilização do espermatozoide, no caso, de banco de sêmen, o desenvolvimento embrionário e a posterior transferência embrionária, que se for feita na mesma paciente que induziu ovulação, pode ser feita no mesmo momento. Mas, se for feito para outra paciente, pode ser feito tanto no mesmo momento, desde que a outra paciente esteja preparando o seu útero, ou pode ser feita posteriormente, em caso em que a gente tenha a necessidade de ter congelado os embriões. Então, de uma maneira muito objetiva, essa é a jornada dos casais homoafetivos femininos numa clínica de reprodução assistida, ou serem submetidas a processo de inseminação artificial com sêmen de doador, ou a fertilização in vitro. e na fertilização in vitro, com a possibilidade dos óvulos de uma das parceiras ser transferidos através do embrião para o útero da outra parceira. Eu sou o Dr. João Dias, especialista em reprodução assistida, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho